É pessoal, o sertão continua seco, olha o céu, pericórdia, tudo azul, o vento ainda vem aí do sul, não mudou de direção Mas as previsões aí estão dizendo que na segunda quinzena de dezembro vai ter chuva Já estamos no dezembro né, até agora nada, mas com essas previsões aí muitos sertanejos aqui, sertanejos já estão alegres Estão dando como certa que a previsão vai acertar e a água vai moer a terra, vai encher tudo, vai voltar ao pasto Mas eu, depois de ver tudo esse tempo ruim de chuva, estou com o pé atrás Aqui no sertão, pelo tanto que eu já vivi eu sei, quando o tempo é bom de chuva, qualquer nuvinha que vem no céu cai Mas quando é ruim também, forma, fala que vai vir, fala que não vem e nada acontece Mas a gente está esperançoso, esperançosos e estamos sim aguardando que essa chuva de fato venha Que essas previsões estejam certas para melhorar a vida nossa aqui, porque o negócio não está fácil Tem muito gado morrendo e já não tem mais nada, não tem água, não tem pasto O sertanejo está sofrendo, gastando suas economias Então, é ter esperança e aguardar, ainda faltam alguns dias para começar a chover, segundo as previsões E assim, como já não tem mais nada, mesmo se a chuva vier, ainda vai demorar uns 10 a 15 dias Para o mato ficar verde, para o pasto sair, para o gado poder, enfim, alimentar Mas, quanto mais demorar, pior é Então, que venha, venha o quanto antes, porque nosso sertão está carente Então, que venha, 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 venha